Bom dia, meninas! Hoje é o meu primeiro dia da dieta. Por favor, ignorem minha cara de cansada. Eu dormi super mal essa noite. Pra variar, ainda não me arrumei, claro, são 8 horas, eu vou tomar o café da manhã. Eu não costumo tomar café da manhã, mas tenho café na dieta, então eu vou tentar fazer tudo certinho. Eu vou mostrar pra vocês o que é o café da manhã. Bom, o café da manhã de hoje era uma xícara de café com leite que eu já tomei e uma fatia de pão integral com margarina ou polenguinho light. Como eu não tinha polenguinho, eu peguei a margarina. Eu não tô com vontade de comer, eu não gosto de comer de manhã, mas como eu disse, eu vou me forçar pra fazer tudo direitinho. Então, vamos lá. Bom, gente, eu pulei um lanchinho, que era um iogurte, mas eu não tinha em casa. Aí eu acabei pulando pra vir almoçar. O almoço tinha que ser meio dia, agora eu sou meio dia e 15, mais ou menos, ainda não comi, tô morrendo de fome. Mas acho que o lanchinho teria me dado uma ajudada, mas não vejo a hora de poder comer. Eu vou num restaurante, porque não tem comida em casa. Então eu vou mostrar se eu consigo seguir a dieta hoje, indo num restaurante por quilo, verendo. Bom, eu amassou de filé de salada e brócolis. Eu acabei não pegando brócolis porque não tinha. Aí eu substituí por esse arroz que vem com cenoura e um pouquinho de castanha de caju, porque eu achei que tinha uma cara boa. Bom, tô aqui no supermercado com a minha listinha, que amassou. Aí eu vou pegar uns sucos, algumas coisas aqui, e aí depois eu mostro em casa o que eu comprei pra vocês. Gente, tem tanta opção de iogurte gringo que eu tô até afobada. Não sei qual que é a escolha, eu já coloquei vários ali no carrinho, né, gente. Expectativa. Realidade. Fala oi pra todos, Romeu. Toca aí. Errou, Romeu. Toca aí. Não é pra dar carinho, meu amor. Tá bom, vai. Vamos mostrar. Bom, gente, acabei de chegar do supermercado. Já fiz as comprinhas pros 10 primeiros dias da dieta. Claro que vai acabar sobrando coisas, mas a gente tem que começar em algum lugar, né? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu já comprei. Comprei filé de frango e filé de tilápia, que é uma coisa que eu não gosto muito, mas tem que comer. Comprei couve já assim. Como que fala? Em tiras. Pra colocar na omelete, essas coisas assim. Tomate, que eu gosto desse de molho, que é mais vermelhinho, mais maduinho mesmo. Melão, mamão, maçã. Massa integral. Aveia. Torradinha light. Nesse fit eu comprei esse de mel e amêndoos que eu amo. Suco de laranja integral. Um suquinho detox. E um suquinho de limonada rosa, que eu comprei apenas porque era bonito. Mais maçã. Pera. Aí é que eu fiquei em dúvida dos sabores de iogurte. Eu acabei comprando vários. Eu fiquei muito feliz que agora tem sem lactose. Tem vários sabores sem lactose. Tem o tradicional. O com limonciliano. Aí eu comprei os normais. Nesses sabores diferentes. Que eu achei que tinha uma cara muito boa. Polenguinho light. Pode também. Bolacha belvita. Eu comprei esses dois tipos. A normal e essa iogurte. Eu nunca comi, mas eu acho que é gostoso. Comprei ervilha e milho em conserva. Que não é muito indicado, né? É mais fácil também pra pôr em omelete. Essas coisas fica gostoso. Tapioca. Comprei um chazinho de mel, paunilha e camomila pra tomar à noite. Porque chá é super bom. Ainda mais nesse frio. É super indicado. Bolachinha Nesfite integral. Chá verde com limão. Água de coco. Que por sinal é minha próxima refeição. Agora no meu lanchinho das duas eu tenho que tomar uma água de coco. Um copo de água de coco. Barrinha. Eu comprei essa de avela com chocolate da Nesfite. Que eu nunca comi. E essas aqui dessa Bio Organic. Que eu acho... Acho que eu chamo só Bio 2, Bio Q. Sei lá. Eu acho gostoso. Comprei de maçã com castanha em quinoa. Caputino também pode um diazinho na dieta. Então eu comprei esse caputino com canela. Requeijão light. Gelatina zero. Também vou fazer. Aí eu comprei a abobrinha já picada também pra fazer um dia abobrinha com milho. Refogada. Então eu vou usar essa. A cenourinha assim que é bem mais prática. Eu adoro. Um queijinho light pra fazer com a tapioca e tudo mais. Esse sabor prato da polengue. E eu também acho muito prático que venha em saquinho. Então não estraga tão rápido. Aqui tem outro do iogurte zero. De frutas vermelhas. Zero lactose. Peito de peru também pra pôr na tapioca e nos lanchinhos. Margarina light. E queijo fresco light. Uma gelete. Ok. Bom, essas são as primeiras comprinhas. E agora eu vou mostrando pra vocês a dieta, o cardápio certinho. Bom, gente, agora eu tô tomando o meu primeiro lanchinho da tarde, que é a água de coco. E o segundo, o que que é? Let me see. Hum, esse é o lanche das duas. Águinha de coco. Aí as quatro tem uma fatia de melão, duas torradas de queijo e peito de peru. Um bom lanchinho, tô contente. E por enquanto eu não tô sentindo nem um pouco de fome, então espero que isso continue. Desculpa, a iluminação péssima. Gente, eu tô aqui... Apoiada no melão, apenas porque eu não sei tirar nem a redinha dele, quanto mais cortar. E meu lanchinho da tarde agora é melão e torrada. E eu não sei fazer melão. Bom, então cá está meu lanchinho da tarde. Uma fatia de melão picadinha. Essa aqui parece que é enorme, mas... É com as torradinhas da Balduco, sabe? É que o peito de peru é muito grande. Acho que ia ficar mais bonitinho se eu fizesse assim, né? Sei lá, não ficou muito bonito. Vou pensar. Gente, eu tô com muito, muito, muito sono e preguiça. São seis horas, tá muito frio. Vou até acender a luz pra vocês verem a situação que eu tô aqui. Aqui. O abajur, né, gente? Não vai acender a luz assim também, né? Na cara. Eu tô só esperando a minha amiga chegar aqui em casa pra gente dar uma caminhada. Mas vai ser foda. Tô muito, muito cansada com preguiça. Mas precisa, né? Então vamos. Gente, diquinha. Esse chá é tão cheiroso que dá vontade de usar ele de perfume. É de camomila, mer e baunilha da Twinnings. E agora acho que são oito horas. Sei lá, eu acabei de comer a tapioca. Eu resolvi tomar um chazinho. Ainda tem mais uma refeição. Que seria o shake da Anodera. Mas eu não sei se eu vou aguentar. Então por isso eu vou tomar o chazinho agora. Se eu tiver com fome até uma hora eu tomo. Se não, eu vou dormir. Sem a última refeição mesmo. Então, gente. Tô na última refeição da noite. Que é o shake da Anodera. Não tô com um pingo de fome. Só vou comer porque eu quero fazer tudo bem certinho mesmo. Então como tá no cardápio eu vou tomar. Mas não tô com fome. Fiz metade. Então é só pra fazer certinho mesmo. A única coisa que podia ser um copo de 300ml. Mas como eu não tô com fome. Eu fiz uma xícara. Fiz metade. Fiz 150ml. Em vez de colocar três colheres. Eu coloquei uma e meia. E é isso. Hoje foi super, super tranquilo. Não fiquei com um pingo de fome. Só fiquei com fome na hora do almoço. Porque também eu pulei um lanchinho, né. Porque não tinha em casa. Mas foi muito tranquilo. Eu não tô com nenhuma vontade extra, assim. E também não tive nenhuma tentação, né. Então vamos ver como que vai ser nos próximos dias. Mas por hoje a dieta foi ótima. Foi super satisfatória. Não fiquei com fome. Tipo, comi mais do que eu tô acostumada a comer, eu acho. Então vamos ver se vai dar resultado.